Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro, o vascaíno está com aquele sorriso no rosto, né, irmão? Não sai, cara, não sai o sorriso. Hoje de manhã eu falei para minha filha, como que é torcer para um time que só ganha? Só ganha, irmão. São quatro vitórias seguidas, cinco jogos sem perder. O Vasco está muito bem, deu aquela subida na tabela, né, cara? Foi a 23 pontos em 17 jogos. A última vez que o Vasco classificou para a Libertadores foi em 2017. E a gente, depois de 17 jogos, também tinha os mesmos 23 pontos. Ó, estamos olhando para cima, irmão. Estamos olhando para cima porque o Vasco está a seis pontos apenas do G6. É, irmão, a gente está mais perto da classificação para a Libertadores hoje do que rebaixamento. Meu negócio de rebaixamento, esquece, esquece. Não quero mais falar sobre isso. Falando um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, depois de assistir a entrevista coletiva do treinador Rafael Paiva, né, cara? E aí um ponto importante que é bom a gente falar, analisar e falar. A zaga melhorou muito, né, cara? Michael e Léo hoje, na mão do Rafael Paiva, são jogadores seguros. Já é o segundo jogo consecutivo que eu falo para vocês na análise do jogo. Ó, a zaga não falhou. A zaga está bem. O Léo parou de tremer, irmão. Aquela situação que a gente estava numa raiva do Léo, né? Falando que o Léo... Pô, o Léo está tremendo. Tira o Léo. O Léo não treme mais, irmão. O Léo está seguro, cara. O Michael está seguro, irmão. E o Rafael Paiva falou sobre isso, né? Do resgate de alguns jogadores. Resgatou o Michael. Resgatou o Léo. Resgatou, inclusive, o Matheus Carvalho. Estava ali esquecido no elenco. Cara, o que o Matheus Carvalho está jogando de bola? Ontem eu fiquei, cara. Eu falava, caramba, esse moleque está de brincadeira. Daqui a pouco é um time da Europa. Grande vai querer esse cara, irmão. Está jogando muito o Matheus Carvalho. Mas muito mesmo. Muito. E ele jogar bem. E também o Hugo Moura jogar bem. Os dois jogarem bem. Os dois volantes estarem bem. Dão mais segurança ainda para a zaga, né? Porque eles estão protegendo a zaga. E aí você quer saber de outro jogador. E está arrebentando, jogando demais. O Paulo Henrique, irmão. Que isso, maluco. O Paulo Henrique jogou demais. E aí o Piton já estava bem, né? Desde que chegou no Vasco. O Piton vem fazendo boas temporadas. Fez uma boa temporada no ano passado. Faz uma boa temporada esse ano. E aí a gente já passa. Ó, vários setores do time. O goleiro, Léo Jardim, muito bem. A zaga, está bem. Os volantes, estão bem. Os laterais, estão muito bem. Cara, é brincadeira. E aí na frente ainda tem um Verrete, né? Outro jogador que subiu bastante de produção foi o Adson, né? O Adson subiu bastante de produção com o treinador Rafael Paiva. Está ajudando bastante o Vasco. Ontem ele saiu mancando lá. Disse aquele negócio que a gente gosta do futebol dele. Mas é um jogador que vive lesionado. Ruim, né, cara? Ruim demais, irmão. Lembro do Benite. Falei com vocês ontem. Lembro do Benite, né? Benite, excelente jogador. Mas, irmão, vivia machucado, né? Vivia fora. Aí ele não se firma em lugar nenhum. Não se firmou no Independiente. Não se firmou no Vasco. Não se firmou no São Paulo. Não se firmou no Grêmio. Não se firmou no América Mineiro. E teve várias oportunidades, né? Em times grandes, Independiente, Vasco, São Paulo, Grêmio. Bom jogador. Mas não se firma porque vive lesionado, né? Como é que paga esse custo? É o que a gente está falando agora do Paier, né? Será que o Paier está valendo o custo? Ganha mais de um milhão por mês. Não está jogando, irmão. Com 17 jogos, o Paier ajudou o Vasco em um contra o Vitória da Bahia. Muito pouco, cara. Muito pouco para um jogador que recebe mais de um milhão. A gente espera que agora ele possa ajudar mais, né? Porque a gente está sonhando com aquele meio de campo ali, Paier e Continho, né? A gente está doido para ver esse meio de campo aí do Vasco jogar junto, né, cara? Vai ver como que o Rafael Paiva vai montar esse time. Paier, Continho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues. São as contratações do Vasco, né? Os reforços. E até falando sobre as contratações, ele disse que... Perguntaram, né? Vão estrear? Como é que vai ser? O jogo contra o Atlético Mineiro já é no domingo, tá? Ele disse que vai ter só dois treinos. E aí ele não quer antecipar coisas, dando a entender que não vai forçar barra nenhuma, tá? Provavelmente, Continho também não vai fazer a sua estreia no Vasco nessa partida aí contra o Atlético Mineiro no domingo, 4 horas da tarde, lá em Belo Horizonte. O Rafael Paiva falou um pouquinho mais também sobre a situação de jogadores que ele resgata, né, no elenco, tá? Falou do Michael, falou do Léo, falou do Matheus Corcão. Falou, né, do Matheus Carvalho. E falou também de Praxedes e Galdames, tá? E aí é importante a gente abrir um parênteses aqui pra falar desses dois também. Praxedes entrou de titular contra o Corinthians, foi uma surpresa pra todo mundo. Demorou um pouquinho entrar no jogo, mas entrou, né? E aí a gente ficou meio assim, ah, será que valia a pena colocar o Praxedes? JP tá bem, deixa o JP. Ontem o Praxedes foi bem, tá, cara? Aí vou falar, você vai falar, né? Ah, ele é lento o bigode, ele é muito lento, ele é jogador mais lento, sim. Mas ontem ele jogou bem, tá? Naquele meio de campo, armando jogada, fazendo o lançamento. Praxedes foi bem. O Praxedes ontem tava seguro, ganhou confiança, tá? E o treinador tá tentando fazer isso também com o Galdames. Só que, cara, o Galdames, irmão, ontem entrou de novo, né, cara? Ele entra e fica tudo aberto no meio de campo. Volante que não marca, não dá pra jogar, irmão. Volante que não marca, não dá pra jogar, tá? Rafael Paiva disse que colocou ele pra dar chute de fora da área. Não deu um chute de fora da área, tá? Rafael Paiva falou que foi porque o Atlético Goianiense saiu um pouco mais. Cara, ó, Galdames é fraco. Não precisa ficar insistindo com o Galdames. Ontem o jogo tava só 1x0. Quando o Galdames entrou, a gente perde em marcação no meio de campo, tá? Pode tomar gol, fica correndo risco à toa. Agora, se tiver 2x3x0, tudo bem pensar em colocar o Galdames. Agora, antes disso, não, irmão. Por mim, eu prefiro que o Vasco faça negócio com outro time e mande o Galdames para bem longe, meu parceirinho. Ó, Atlético Mineiro e Vasco, domingo, 4 horas da tarde. Já tem arbitragem, tá? Rafael Claus, meu amigo. É, todo mundo de olho aí no Claus. Tomara que não prejudique o Vasco nessa partida aí contra o Atlético Mineiro. Será que o Vasco consegue emendar a quinta vitória seguida? É, sabe desde quando que não vem 5, né? Que o Vasco não consegue 5 vitórias seguidas? Desde 97, irmão. Naquela época, o Edmundo arrebentando. Desde aquela época, o Vasco não consegue aí 5 vitórias seguidas. Jogo difícil contra o Atlético Mineiro, mas vamos pra cima. O time tá jogando bem. O Vasco tem 3 jogos seguidos agora fora de casa, né? Jogou contra o Atlético Goianiense fora. Pega o Atlético Mineiro fora. Pega também o Grêmio fora de casa, né? Joguinhos bons pra gente pontuar. Tem que pontuar, cara. Tem que pontuar. É um empatezinho. Ganhar é muito bom, melhor ainda. Mas um empatezinho contra o Atlético Mineiro e outro empate contra o Grêmio fora de casa, não é nada de bicho de sete cabeças, não. É tranquilo, tá, irmão? Queria que você comentasse uma coisa aqui. Você concorda com o Rafael Paiva de ir colocando o Galdames nos jogos pra tentar resgatar o jogador? Ou você é da opinião do Bigode? Não aguenta mais ver o Galdames dentro de campo, não marcando ninguém e andando dentro de campo? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas!